A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo e prendeu uma dupla, uma dupla criminosa. Isso aconteceu em Água Clara e quem traz as informações ao vivo pra gente é Adai Oliveira. Vai lá, Adai, bom dia! Bom dia, Rude, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Rude, os policiais rodoviários federais fiscalizavam ali na BR-262, próximo ali à cidade de Água Clara, quando abordaram este veículo, né? Tinha um motorista e um passageiro. O veículo, um Jeep Renegade, como nós temos a fotografia aí deste veículo, né, que tinha registro de estelionato e os policiais descobriram no momento em que fizeram a abordagem. A dupla, né, o motorista e o passageiro alegaram que o veículo era alugado, mas que eles não possuíam o contrato de locação. Mas os policiais já tinham identificado durante a consulta o registro de estelionato para aquele veículo na cidade de São Paulo, capital. Inclusive, o passageiro também já havia passado pela Polícia Rodoviária Federal em setembro de 2021, quando foi abordado também na BR. Inclusive, ele estava com um veículo de apropriação indébita, que é quando alguém faz o empréstimo, empresta para a pessoa, ele não devolve e utiliza, se apropriando do bem, como se ele fosse o dono. Os dois, o motorista e o passageiro, foram encaminhados para a delegacia da cidade de Água Clara, juntamente com o veículo. Rúdi.